Me encantou, acho que tem uma voz muito bonita que contagia de energia a gente E acho que se escuta bem as duas vozes em espanhol e português Como dizemos, este disco é Sem Fronteras e me encantou poder cantar com ela Que bom! Que ligado! Daqui a pouquinho tem mais, viu? Agora tem o som delas Doce Maria e Manu Gavassi Obrigado!